. 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 Entregamos seu corpo às profundezas Que sua alma passe a desfrutar de um mundo bem diferente daquele em que nós vivemos E em que seu corpo carnal não soube se conduzir devidamente O mar dará repouso a seu corpo Que irá dormir em suas profundezas E sua alma dela se elevará para um mundo bastante superior Em que o Criador cuida de todas as suas criaturas terrenas Podem descer Sim, senhor Almirante Vamos descer Então nosso amigo Criador era mesmo mortal, não? Claro Tinha que ser O que vai pôr em seu relatório? Exatamente o que houve Avistamos o destroço naufragado de um submarino da Primeira Guerra Recolhemos um sobrevivente que tentou nos convencer que era o fantasma do comandante do submarino Foi morto ao resistir à prisão e teve o devido sepultamento no mar Fim do relatório Fim do Capitão Kruger Ótimo Bem, eu... Eu espero que as coisas agora faltem ao normal E por que não? Continue a caminho de Pearl Harbor Estarei no laboratório se precisar de mim É sim, senhor Almirante Nelson Almirante Nelson Cuidado com o Capitão Kruger 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 Meu nome é Lany Ainda não terminou com o Capitão Kruger Ele voltará pra lhe falar Não, eu ouvi morrer Ele foi sepultado no mar Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Quem está aí? O que está aí? Quem está aí? Quem está aí? Eu vim pra lhe trazer um aviso, Almirante O Capitão Kruger vai voltar Ele não mudou de ideia Ele pretende se apossar do corpo de seu Capitão Crane Ele novamente tentará forçá-lo a atirar em seu amigo Não lhe dê ouvidos quando ele vier Feche sua mente contra os seus pensamentos 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 A Cinevídeo apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox Viagem ao fundo do mar Estrelando Richard Bessard com o Mirante Nelson E David Hedson com o Capitão Crane Versão Brasileira A.I.C. São Paulo A Volta do Fantasma Ator convidado Alfred Ryder Foi estrelando Vitina Então, doutor Não vejo nada demais, Almirante Nada mesmo? Há alguns indícios de tensão nervosa produzida por excesso de trabalho, mas não é nada sério Essa tensão nervosa é suficiente para produzir alucinações? Por que pergunta? Eu tenho razão para crer que estive vendo coisas que não existem Não posso dizer que há sintomas sérios o bastante para isso Talvez tenha tido pesadelos Sim, talvez Obrigado Procure repousar Aqui está a relação de guarda da manhã Afíxia Afíxia Acha que Kowalski tem condições para ficar na vigília? O doutor disse que ele já está bem Já está se recuperando daquele ataque Muito bem, afíxia, Chip Sim, senhora Vi Quero falar com você antes que vá dormir Está bem, fale Aqui não É em minha cabine Chip Estou preocupado com o albirante Não sei se ele está próximo de uma crise de nervos Fique sempre a posto no intercomunicador Eu posso precisar de você Sim, senhor Devo avisá-lo de antemão que não vai gostar do que vou lhe dizer Por que não vai direto? Obrigado, Sr. Almirante O destroço que avistamos antes de recolhermos Krieger O U-444 Um submarino alemão da Primeira Guerra Afundado em 1918 Nossa câmera registrou essa foto dele Mas por que me fala disso? Eu sei que o submarino existiu Nós o destruímos com um míssel Mandei um telegrama ao almirante alemão Não só me mandaram o nome do comandante do submarino Mas também uma rádio foto dele tirada em 1917 Aí está Parece com o Krieger Mas isso foi há 60 anos Teria 100 anos agora Mas nós o vimos Falamos com ele Almirante, nós salvamos alguém que parecia exatamente com esse homem Mais nada Gostaria de acreditar nisso Pois eu acredito Pois eu acredito Almirante Ele foi embora Podemos esquecê-lo Não estou tão certo de que tenha ido Essa... Essa história está se tornando uma obsessão com os... Krieger está de volta Eu tenho certeza Bem... Vamos conversar a respeito amanhã Agora descanse, Almirante Pois não faça isso, Lee É melhor ficar e ouvir o que tenho a dizer Lee, eu... Quero a sua ajuda Guarde isso para mim Por alguns dias apenas Aconteça o que for, não o entregue para mim Ou qualquer outra arma a bordo Eu quero que me dê sua palavra Está certo Riley O que é? Você... Esteve captando alguma coisa aí? Não E você? Nada mesmo Pois muito bem, então O que é? É o que eu gostaria de saber Está se sentindo bem, Kowalski? Não, não estou Eu lhe digo o porquê Eu... Tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa Libre Man black lelón lelón É um Eu o agradeço, Almirante, por um tocante sepultamento no mar. O senhor é um homem teimoso, mas eu também sou. Tenha arma. Meus termos permanecerão os mesmos. Atirem Cranning e ninguém mais sofrerá nada. Recuse-se a fazê-lo e todos a bordo morrerão. Inclusive o senhor e o Cranning. Não farei isso. Fará sim, senhor. Fará, eu tive a minha vida roubada. Cortada como uma árvore jovem, não permitirei que me roubem de novo. Mas por que esta nave? E por que Cranning? Para encher de sangue as minhas veias. Meu mundo é aqui, aqui nestas ilhas. Meu amor vive aqui, minha vida. Eu pretendo rever essas coisas. Todas elas. Começarei com o corpo do seu capitão. Eu me apossarei do seu corpo. Agora. Veremos. Mestre de armas. Mestre de armas. Mestre de armas. Mestre de armas. Nós realmente veremos, almirante. Mestre de armas. Mestre de armas. O que houve, Riley? O sonor ficou mudo. Sim, sem mais nem menos. O fotômetro parou de funcionar. Instrumentos de busca não funcionam. Controles enferrados. Não vamos conseguir manter nível. Engenharia, atenção! Engenharia! Responda! Sala de máquina! Já estamos descendo. Estamos indo para o fundo. O ar está instável. Segurem-se. Vamos bater no fundo. Segurem-se. Vamos bater no fundo. Vamos bater no fundo. Vamos bater no fundo... Vamos bater no fundo. Vamos bater no fundo. Shin, eu não consigo vergonha do meu colo? Parece de chumbo. O meu. O meu também. O ar foi cortado. Krieger! Krieger! Monte aqui! O senhor me chamou, Almirante. Ar. Devolva o ar. Resolveu matá-lo? O ar. Conseguimos o ar. O ar está de volta. O ar está de volta. Capitão. Aos seus postos. Aos seus postos. Ejetar lastro principal. Ejetar lastro principal. Elevação total nos arcos. Elevação total nos arcos. Ejetar lastro! Tudo em ordem, Capitão. Estamos de volta aos 33 metros. Vamos voltar aos 27 metros, então. Sim, senhor. O que aconteceu ali? É o que eu pretendo descobrir. Ordem na engenharia que faça uma revisão completa de proa-poupa. Sim, senhor. Capitão, verificamos tudo. Não há realmente razão para o que aconteceu. Descobriu mais alguma coisa? Nada. Descobriu mais alguma coisa. 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 Vai matar o Capitão Créio. 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 Enfermaria! Emergência na sala de controle! Emergência na sala de controle! É urgente, senhor! Urgentíssimo! Vão embora! Afastem-se! Estou bem! Tirem-me daqui! Tirem-me daqui! Ajudem-me! Chip! Chip! Ele ainda vive? Mas está mal. Está em choque profundo. Ele viverá? E então? Farei tudo ao meu alcance. Mas peço que saiam todos imediatamente. Todos. Estarei na sala de controle. Quero um relatório sobre o estado dele cada cinco minutos. Sim, sim. Mas, por favor, agora saia. Trago o oxigênio o mais depressa possível. Doutor, escute. Eu já estou bem. Eu lhe juro. Está bem, está bem. Mas tirem-me daqui, sim. Está bem. Mas depois de ter se acalmado. Estou calmo agora. Quer tirar essas correias daqui? Almirante, procure repousar. Eu tenho aqui um paciente com uma bala no corpo e tenho que retirá-la. Tenha calma. Crueger! Não! Não! Doutor, Crueger está aqui. Aqui mesmo, nesta sala conosco. Basta voltar-se e olhar. Olhe, doutor, é Crueger. Doutor, ele ainda está aí. Quer, por favor, olhar para ele. Doutor, doutor, ele ainda está aí. Acredite. Basta que olhe para trás. Agora fique quieto. Isso vai ajudá-la a acalmar. Não, não. Eu não quero. Agora respira. Não, não. Respira. Tenha calma. Tenha calma. Calma, calma. Respire, Almirante. Respire fundo. Tenha calma. Calma. Procure se acalmar o máximo. Depousar um pouco. Tenha calma. Calma. Doutor, 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 doutor! Não, não. Não, não. Olhe para crueger, doutor. 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 Ele. 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 Doutor. 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 Como está ele, doutor? Capitão. Tem que se deitar. Tire suas mãos de mim. Mas tem que descansar. Por favor. Capitão, está com uma bala no corpo. A qualquer momento o senhor pode... Eu estou bem. Eu vou à sala de controle. Não, não permitirei. É uma ordem. Capitão. Capitão. Tome conta do... Tome conta do Almirante. Capitão. 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 O doutor disse que não era tão sério quanto pensava. Você está bem? Não está querido? Estou bem, Chip. Estou bem. Mas você parecia... Não, estou bem, Chip. Quanto mais cedo esquecermos o que houve, melhor. Chefe. Temos que prender o Almirante por tentativa de assassinato. É preferível que você cuide disso. Sim, senhor. Mestre de armas. Aqui é o imediato. Pode falar, senhor. O Almirante Nelson está na enfermaria. Daqui em diante ele será feito prisioneiro... e confinado sob guarda até que chegamos ao porto. Senhor. Faça como eu mandei. Sim, senhor. E que cumpram a ordem. Sim, senhor. Kowalski. Senhor. Riley. O submarino voador... está em condições de funcionar. Sim, senhor. O controle de danos fez os reparos. Ótimo. Preparem o lançamento imediato. Podem deixar. Tudo está bem. Voltem. Voltem aos seus postos. O que você está pensando? Todo mundo no controle... me viu atirar nele. Sim, senhor. Você já se perguntou por que ele não ficou ferido? Estive me fazendo uma porção de perguntas ultimamente. Até aqui não encontrei nenhuma resposta. Bem... Eu tenho as... as respostas para algumas delas. Mas fazer você acreditar já é outro assunto. Estou ouvindo. Lee Crane. Não é mais... Lee Crane. O que está dizendo? O corpo de Crane foi tomado pelo capitão Krieger. Se é o que o senhor diz... Você tem que acreditar em mim. Eu acredito. Tenha calma. Nós nos conhecemos bastante bem. Estivemos juntos muito tempo. Isso deve significar algo. Sim, senhor. Faça apenas uma coisa por mim. Você... você conhece Crane bastante bem. Procure falar com ele. Veja se pode se convencer de que ele é o homem que você conhece. Fará pelo menos isso por mim? Farei pelo menos isso. Veja. Lee, não pode subir no subvoador agora. Você mal saiu da enfermaria. Eu preciso chegar ao porto antes de vocês. Por quê? Missão secreta, Ship. Eu lhe explico mais tarde. Você assumirá o comando, emergirá... e rumirá para Pearl Harbor a toda velocidade. Emergir, senhor? Naturalmente. Quero que eu chegue lá o mais depressa possível. Por que está olhando para mim? Não acha que seria melhor falar com o almirante antes de partir? Nas condições dele, por quê? Eu me desculp. ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui ao seu lado, Almirante. Fique quieto. Foi... foi a sua voz que ouvi. O que deseja? Ignorou o meu aviso. Eu não pude fazer nada quanto a Krieger. Onde está o Capitão Crane? O corpo de Lee Crane está dando ao Capitão Krieger o calor da vida, que é o que ele julga mais desejar. Posso... posso fazer alguma coisa. Tem que haver alguma coisa. Receio que nunca mais volte a ver o Capitão Crane. Sinto muito, Almirante. Espere! 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 Não vá! Tenho que saber uma coisa! Volte aqui! Volte aqui! Procure descansar um pouco. Se não se acalmar, terei que lhe dar alguma coisa para acalmar-lo. Não, eu não quero nada, doutor. Eu estou bem. Eu estou bem. Tem certeza? Sim. Eu só tive... eu acho que tive um pesadelo, doutor. Eu estou bem, é verdade. Ótimo. Procure dormir. Sim, doutor. Então, quando ele disse para emergir, pois assim iríamos mais depressa, percebi que havia alguma coisa errada. Todo mundo a bordo de um submarino nuclear sabe que fazemos tanto melhor submersos. Mas o comandante de um submarino da Primeira Guerra facilmente cometeria esse erro e não percebe, Chip. Isso confirma o que eu lhe falei. Eu não sei. Eu poderia acreditar em tudo, menos na ideia de Kringer tomar o corpo de Crane. Então, como explica suas atitudes? Ele está alucinado. Deve estar. Antes de partir no subvoador, estava feito louco. Ei, isso prova a minha ideia. Crane sabe dirigí-lo, mas um capitão da Primeira Guerra não o saberia. Reflexos condicionados. Isso não prova mais nada. O corpo de Crane poderia dirigí-lo dormindo. Na verdade, é quase que exatamente o que ele está fazendo. Talvez. Se eu puder convencê-lo de alguma coisa, tenho que convencê-lo disso. Eu fui forçado a dar o tiro. Praticamente impelido a acionar o gatilho. Forçado por Kringer. Mas, Almirante, como espera que eu... É preciso se habituar à ideia, mas em tempo verá. Nossa tarefa agora é encontrar Lee Crane e libertá-lo. Libertá-lo de algum modo de Kringer. Como? Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Você não registrou o padrão de voo do subvoador quando partiu? Sim, mas o perdemos em alguma parque no Pacífico Sul. Ah, não é muito, mas já é alguma coisa. Chip, temos que agir agora. Se você estiver disposto a correr o risco, deixe-me ir à minha cabine. Há alguns mapas que quero estudar lá. Podemos começar com isso. Você tem de fazê-lo. É preciso, Chip. Está bem. Dê as ordens e eu as executarei. Mas terei que postar um guarda à sua porta. Não faz mal. Primeiro, inverta a rota e volte para o Sul a toda velocidade. Deixe-me soltá-lo, então. Puxa, estou cansado. Quanto tempo mais nessa vigília? Cerca de 20 minutos. Preciso dormir um pouco. Tenho uma boa noite planejada amanhã. Havaí. Navegação aqui ao imediato. Eu quero uma volta de 180 graus. Para o mar para o Sul a toda velocidade. Para o Sul a toda velocidade. O que falou sobre a grande noite? Vai, ó. Vai, ó. Vai que volta. Ó, pra limpiar dois pôr Blessed! Abertura 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 É realmente bonita como você me disse? Onde está me levando? Não tenha medo. Venha comigo. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é tudo por você? Uma forma? Como eu tenho? Eu viajei por todo mundo para encontrar o melhor. Um corpo que a fará sentir o calor da vida novamente, Lani. Como eu sinto. Não me desça, Lani. Por favor. Não me impeça. Eu vou impedi-lo. É errado. Será que não compreende? Deixe que os vivos fiquem com os vivos e os mortos com os mortos. Não. Eu planejei muito tempo, Lani. Não me deixarei deter. Mas eu o deterei. Você é indefeso contra mim nesse corpo. E eu proíbo que prossiga com seu plano. Mas, Lani. Olhe. Olhe. Ela é perfeita para isso. A primeira vez em que a vi na vida. Faz muito tempo. Vi o que era preciso fazer. Eu procurei um corpo para mim mesmo. E quando encontrei este, vi que meu plano daria certo. Fui procurá-la de novo e a trouxe aqui. Lani. Lani! Onde está você? Lani! Volte! Lani! Onde está você? Lani! Volte! Lani! Vem! Vem! Onde está você? Vem! Vem! Você precisa falar comigo! Vem! Vem! Onde está você? O Capitão Krieger está na ilha de Mulaio. Está lá agora. Faz muito tempo o Capitão Krieger chegou a Mulaio. E nos vimos e nos apaixonamos. Depois ele voltou para o mar jurando que voltaria. Esse juramento nos deixou na terra todos esses anos. Mulaio é deserto agora, a não ser pelas tumbas. Eu sempre amei o Capitão Krieger. Ele me ama. Mas essa ilha é que o mantém na terra. Que nos mantém aos dois. Prostiga. Destrua a ilha. Por quê? Destrua a ilha e nossas almas não mais terão o laço terrestre. Mas... mas e Kaini? Primeiro vá tirá-lo de Mulaio. Há uma moça lá com ele. Deve salvá-la também. Depois faça explodir a ilha. Entra. Bem, é tudo. Busca radar pelo subvoador ainda negativo, Alminante. Sugiro mudança de rota. Não. Vem até aqui, Chip. Dê uma olhada nisso. O laio? Estamos em suas águas agora. Eu quero que você derive ao longo da costa. Eu vou à praia. Ah. Ah. Essas coordenadas são um alvo. Quero que deixe um míssil pronto para disparar. Quando ele der a ordem por onda curta, dispare o míssil. Entendido? Acredite, Chip. Está fazendo o que é certo. Eu cuidarei disso, Almirante. Atenção para o lançamento! Pensei que o Almirante estivesse preso. O que há? Você ouviu as ordens. Ele vai até a ilha. O grupo já lançou o barco. Muito bem. Eu direi quando deve disparar o míssil. Sim, senhor. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Amém. Eu não quis lhe fazer mal, eu juro, eu não quis lhe fazer mal. Quem é você? Quem é você? Levante-se! Levante-se! Afaste essa arma! Ela é inútil contra mim. Será? Agora é de carne e osso. Um corpo físico. Você falou com Lanny. Exato. Agora pode deter uma bala, Krieger. Eu voltarei. Eu encontrarei a minha Lanny e voltarei. Então ninguém mais ficará vivo aqui. Ninguém! Lanny! Onde está você? Lanny! Ajude-me, se quer salvar a sua vida e a dele. Temos que levá-lo embora desta ilha. Já estou esperava. Cicidal. E nada. E nada. Nelson Civil. Nelson Civil. Aqui é morto. Fale ao mirante. Peguei Crane. Após cinco minutos, exatamente, dispare o míssil. Nelson Civil. Nelson Civil. Responda, Chip. Chip. Não funciona, almirante. Cinco, quatro, três, dois, um, voo! Vamos esperar aqui mesmo por Lanning. Eu desejei que ela viesse e eu sou mais forte do que ela. A ilha. O que está acontecendo com ela? Está explodindo. Ouça, o idiota. O que foi que você fez? Bunny. Eu preciso chegar a ela antes que seja tarde demais. They terawa. Elas. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL